E aí, esse é o meu medo, não é areia, não é loda, esse borrachudo aí vai quebrar o borrachado, nossa O Marcinho entrou com esse, eu com o C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O C13, a única vez que vai entrar por aqui, tempo atrás, hein O que é isso? 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 O que é isso?